Então, os três papéis patológicos, são três papéis que você, para você identificar que você está numa relação patológica. Uma relação patológica seria aquela relação que você pode estar se dando mais, aquela relação que você pode, eventualmente, estar saindo muito prejudicado. Essas relações que podem trazer a questão da procrastinação. Então, são três que são facilmente identificáveis, isso tudo é baseado em ciência. O primeiro papel é o papel da vítima, a pessoa que se vitimiza. Então, por exemplo, ela coloca a responsabilidade de questões em outras pessoas, quando não são casos fortuitos ou de força maior. Por exemplo, vai cair uma bomba aqui, julgar a responsabilidade ali de uma forma adequada. Mas quando eu começo, depois de adulto, a falar isso que me aconteceu é devido àquela mulher que me deu um fora, entendeu? Você não pode afirmar, porque até certo ponto tem um luto e de ali em diante é você que anda com as suas pernas e você que toma as decisões. Porque você não vai viver reparando o passado. A postura vitimista, Lutz, ela tem muito de vaidade. A pessoa que se faz de vítima, ela acha que ninguém é capaz de ajudá-la. Porque ela sempre tem que estar no papel de vítima. Ela é extremamente vaidosa. Ela não sabe pedir ajuda. Ninguém é capaz de ajudar. Não, ela pode até pedir, mas não dura muito tempo. Porque ela vai dar um jeitinho daquilo não funcionar. Porque o papel dela de vítima é um papel visceral. Ela precisa desse papel patológico até para ela se sentir superior em relação às outras pessoas. Ah, porque na verdade eu não dou certo por causa disso. Isso. Ela se sente bem com isso. Se ela é vítima, todo mundo está errado. Entendeu? Ela é vítima das pessoas. Está todo mundo errado. É um complexo. As pessoas às vezes falam de complexo de inferioridade. É um complexo de superioridade. É uma coisa muito doida isso, né? A pessoa que faz papel de vítima, ela é altamente vaidosa e está todo mundo errado. E ela está certa. Esse é o primeiro papel patológico. Então, quando você se coloca como vítima das circunstâncias, né? Você culpa outras pessoas, eventualmente, de determinadas situações. Você não pega esse papel de pegar o boi pelo chifre, o seu protagonismo, né? Se coisas do passado podem orientar ali naquela tríade, né? Que eu falei no início do nosso podcast. Mas não são determinantes. Eu conheço pessoas que elas tiveram todas as condições, todas as condições psicológicas, financeiras, para elas se darem bem na vida e elas não conseguiram. Em contrapartida, eu conheço gente que viu os pais serem mortos por traficantes e hoje essa pessoa é um excelente cirurgião. E cada cirurgia que faz ali em 20 minutos ganha 100 mil reais, 200 mil reais. Vitimismo é algo que a gente vê constante, né, hoje? Muito. O brasileiro, ele tem muito essa questão do vitimismo, né? Nas questões de baixa autoestima, que a gente vai até falar dos pilares já já da autoestima. Então, eu acho o brasileiro assim. Ele é maravilhoso em se colocar no papel de vítima. Inclusive, fica muito fácil da gente analisar esses papéis de vitimização nas questões de polarização. A polarização, quando você polariza, você tem inimigos. Quando você entra numa competição entre polarizações, você está querendo saber quem ganha. Quando você quer saber quem ganha dentro de uma relação, ela já é uma relação perdida. Porque necessariamente vai ter um perdedor. Por si só é uma relação predatória. E a polarização, ela serve para a gente criar organização no caos. Até no nosso mundo caótico. Porque a gente pega como referência alguma coisa externa, uma ideia. E essas ideias, essas ideias, elas não terminam. Você acha que essa questão aí, por exemplo, do Hamas, desses grupos radicais, vai matar todo mundo? Vai acabar? Não. A ideia não se mata. Tanto que a gente não tem personificação, é uma ideia. A polarização também é uma ideia, uma ideologia, é uma coisa fanática. Uma ideia não se mata, caramba, isso foi... Uma ideia não se mata, ela perpetua. Tanto que acharam ali dentro do nazismo que ele trouxe a afundar, ressurgiu aí, eventualmente. Uma ideia não se mata. Não adianta você matar todos os nazistas. Não adianta. A ideia continua. Então, a vitimização tem muito com isso também. Além do complexo de superioridade. O segundo papel patológico é o papel de salvador. Então, quando... Ah, o Lutz, vou casar com o Lutz, ele vai salvar minha vida. Eu vou fazer esse concurso, esse concurso vai salvar minha vida. Você já carrega de ansiedade a relação. E você também coloca no outro uma responsabilização por ações que são suas. Entendeu? Tira... A gente tem que aprender, eventualmente, Lutz, a... A tirar... A parar de fazer a tarefa dos outros. Se a pessoa, ela tem dois braços, duas pernas, deixa que essa pessoa faça aquilo. Porque também tem as pessoas ali que fazem o papel também de salvadoras. Que são ególatras. Você já viu aquela pessoa? Ai, todo mundo me procura. Todo mundo me liga pra pedir conselho. Meu Deus do céu. Nossa! Ai, que saco! Olha aqui, já me ligaram várias vezes. E, na realidade, ela adora aquilo. O ego dela faz bem em pessoas ali que estão procurando ela. Faz bem pro ego. Ela se sente bem. Ela se sente a salvadora. Então, se você identificar que você faz esse papel, que eu chamo de agradadoras, que, na realidade, essas pessoas que são salvadoras, ou que procuram salvadores, são pessoas que são extremamente controladoras. A pessoa que tem aquela síndrome da boazinha, que a gente chama de síndrome de Wendy, é aquela pessoa que não consegue dizer não. Ela é uma pessoa extremamente agradadora. Na realidade, ela é uma controladora. Porque ela agradando a todos, ela pode ali prever os terrenos em que ela vai elaborar e ela vai trabalhar em cima dessas pessoas. Ai, ela pode até, eventualmente, fazer o papel de manipuladora. Ok? Então, se você identifica alguém como salvador da sua vida, ou você quer que algo salve a sua vida, ou você faz o papel de salvador, isso é um papel patológico. Esses papéis, em algum momento, eles vão sempre estourar. De alguma forma, eles vão estourar. Essas pessoas acabam sozinhas. O terceiro papel patológico é o papel daquela pessoa que julga, o julgador. Ele tanto julga quanto ele é julgado. A gente chama esse papel de perseguidor. Ah, você faz isso, você fez isso comigo, você dananã. Essas pessoas são isso, isso, aquilo. A pessoa julga. A pessoa julga, ela coloca a pena, ela já dá sentença, como se fosse um juiz. Você é assim por causa disso. E a gente percebe que amadurecimento emocional e pessoas que são altamente produtivas, elas não são aquelas pessoas que só concordam com aquilo ou lêem coisas que só interessam a elas. Elas lêem coisas diferentes, elas lêem coisas que são contrárias àquilo que elas pensam. Porque você não pode ensinar algo para alguém que tem suas certezas. A pessoa, ela não vai aprender. Porque ela tem as próprias convicções dela, aquela mente está fechada. Por isso que discutir não leva em nada. Não leva em nada. E quando você está discutindo, eu não sei se você já percebeu, as pessoas estão ali brigando. Quem está olhando por fora, Às vezes, você visualiza ali uma pessoa que está tendo uma razão e a outra está mais nervosa, você acha que é a outra que está errada eventualmente, né? Então, é o que... A inversão social, você já viu isso? Isso daí é o papel vitimista junto com o perseguidor, tudo junto com o salvador. Às vezes, você faz uma coisa... Gente, eu tenho ódio disso, eu tenho raiva disso. Você faz uma coisa. Você faz algo, às vezes, nas melhores das boas intenções. Aquilo começa a se reverter contra você e você fica o vilão. Você já viu isso? Já. Isso é típico de uma relação patológica doentia. Esses papéis intrafamiliares, normalmente, assim, acontecem papéis extremamente estressores, quando, por exemplo, a mãe faz o papel de filha da filha. A filha vira filha da mãe, literalmente. Ô, eu sou a mãe aqui. Quem que é a mãe ou é a filha? Já viu uns negócios assim? Às vezes, você faz uma pergunta lá no consultório, olha assim, quem que é a mãe, quem que é a filha aqui? Pera aí. Às vezes, a filha faz parte da amante do pai. Ela fica vigiando os passos do pai para ver se o pai está com outra pessoa. São coisas altamente estressoras. Quando os papéis patológicos ali, eles vão se misturando. Às vezes, você está dentro de um ambiente de trabalho e esses papéis vão se alternando. Eles não são fixos. Aí, você identifica ali um chefe com características do seu pai e você, de repente, começa a fechar a cara para o cara, a tratar o cara mal, né? Aquelas coisas das transferências. Então, é literalmente você fazer o seu papel. Então, quando você também, voltando ao início, você se compara, você quer fazer o papel do outro, você está sujeito a tudo isso. Tudo isso. As pessoas acham que é um trânsito normal, né? Não, vem pancada sempre. E tem resistência quando a gente quer mudar. Essas resistências são essas coisas que já estão meio que fixas, né? Na nossa personalidade. E aí, vamos lá.